Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente aqui no YouTube e também lá no Instagram. Pessoal, é o seguinte, tô aqui na loja Turbo Ficha Aquarismo e mais um vídeo, uma playlist visitando lojas. Vou mostrar aqui em detalhes essa loja bem legal, galera. Bem legal mesmo, bem completa. Então, sem enrolação, segue o vídeo aí que eu vou mostrar as principais coisas, os principais peixes aqui. Vou falar um pouquinho dos preços. Lembrando, galera, tô gravando esse vídeo aqui, ó. É dia 19 de junho de 2023. Então, os preços que vocês estão vendo aqui hoje, os peixes que vocês estão vendo aqui hoje, provavelmente daqui um mês, dois meses, nem estarão mais aqui. Ou se tiver, talvez o preço mudou, é outro peixe maior, enfim. Então, esse é o preço de hoje, 19 de junho de 2023. Eu tô gravando esse vídeo hoje pra postar no dia seguinte, terça-feira, 20 de junho, fechou? Então, é isso aí, galera. Vamos seguir agora sem enrolação. Vou virar aqui o celular porque a loja tá quase fechando. Falta 5 minutos pra loja fechar e as luzes que dá a bateria vão apagar, que são automáticas. Então, vamos acelerar e mostrar essa parte pra vocês aqui. Fechou? Bora lá, galera. Ah, antes disso, Maurício, dá um salve pra galera aí. Salve, Maurício. Beleza. Tranquilo? Tá alimentando os peixes aqui. É a rotina aqui da loja. Acabando, tá fechando a loja, então alimenta os peixes pra vocês ficarem alimentados. E amanhã de manhã estão na ativa de novo. Fechou? Então, vamos lá agora, sem enrolação. Segue o vídeo aí, galera. Virei a câmera aqui, galera. Quero mostrar pra vocês esse carinha aqui. A água tá meio turma porque acabou de encher de ração. Muita ração, mas o cara fala desses carinhas aqui, ó. Acara Severo Notatus. Tem 5 aqui, se liga só. Dá uma olhada. Que peixe maravilhoso, galera. Que peixe lindo. Tem um cardumão aqui de 5. Tem alguns geófagos. Tá aqui, ó. Se liga, que top, galera. Esse peixe é sensacional. Tem um Severo Gold aqui também. Tem alguns cascudos. E vamos pra cá. Aqui a parte dos Kingos. Tem uns Kingos bem legais, bem bonitos aqui. Flower. Tem um macho camfo aqui, galera. Grandinho já. Pegando a cor. Pegando já um formatinho no coque. Tem essa fêmea. Coisa mais linda, galera. Se liga como é bonita essa fêmea. Olha essa marcação. Esse perolado dela. Show de bola. Tem outra aqui também que tá bem bonita. Bem gordinha. Galera, esses peixes tão bem da hora. Se liga só. Melanotênia trifaciatus. Dá uma olhada no tamanho. Mas não tem noção do tamanho delas no aquário. Tá? No vídeo. Perdão. Mas elas são grandes. Pra vocês terem uma ideia, galera. Aqui, ó. Também é. Tá vendo? Deixa eu afastar aqui pra vocês verem a diferença de tamanho, ó. Aqui também é melanotênia. E aqui também, ó. Dá umas, sei lá, umas 6 vezes mais. 10 vezes mais. Bem legal aqui, ó. Melanotênia trifaciatus. Aqui tem a pecox. Tem a papui. E tem também a bozemane, galera. Bem legal também pra quem curte. Eu acho um peixe bem legal. Depois de grandinha, adaptada, elas pegam a coloração bem legal. Principalmente essa aqui, ó. Que é a Neon. O pessoal chama de Neon. Ou picox. Se liga só. Essa azul dela. Ela fica linda quando fica grande. Já é bonita. Vocês viram aí agora passando na câmera. Já é bonita. Quando cresce, pega uma cor. Fica mais bonita ainda. Balachar, que tá sumido no mercado. Apareceu recentemente. Aqui, ó. Duas unidades. Lindos também. Outro peixe bem legal. Gurame leopardo, galera. Já conhecia essa espécie? Conhece? Comenta aí. Deixa nos comentários. Se conhece, se não conhece, já teve. Ou se teria. Que peixe legal, galera. Se liga só. Peixe bem bonito. Bem interessante. Da família dos gurames. Aqui em Buenos Aires. Esse peixinho aqui, galera. Chegou hoje aqui na loja. É bem legal também. Se liga só. É bem legal. Copeína. Bonitinho. Parece um killifish. Que tá aqui do lado, inclusive, os killifish. Dá uma olhada. Formato do corpo e tal. Igualzinho um killifish. Esse aqui é o Yellow Panchax. Bem bonito também. Devolando aqui a raçãozinha. Tem bote aqui. Bote é... Yo-yo. Bote é palhaço. Aqui é a yo-yo. As azules estão escondidas por aqui. Tá a cauda de uma aqui. Mas tem aí. Olha lá atrás. Embaixo da palhaça ali, ó. Que ela é modesta. A azul. Tem aqui bastante papagaio polar blue safiri. Peixe bem legal aqui, ó. Rocketguard. Se liga só, galera. Olha que peixe legal. Acabaram de comer uns camarãozinhos aqui. Então tá com a barriga saliente. Mas olha que peixinho da hora. Um lepisosteus também. Três lepisosteus aqui. Bem bonitos. Dá uma olhada, galera. Também tô no morto. Tá comendo camarão. Então, ó. Quem quiser pode vir aqui, ó. Já tá no camarão já. Isso é bem legal. Bem interessante. Precisa ficar dando alimento vivo. E levando, de repente, correndo o risco de levar alguma bactéria, algum protozoário pro seu aquário. Falando nos primitivos. Não é esse que eu tô falando. Mas tem um beta aqui bem legal. E no aquário a gente com beta. Temos aqui, ó. Os polipteros. Senegalos aqui. Endlicherry aqui. E ali no fundo temos um Deleuze, galera. Não, ali também é um Senegalos. Cadê o Deleuze? Tá escondido, mas tem um Deleuze. Os bandeiros. Muito bandeira legal. Chegou hoje aqui, galera. Esses Blue Leopard. Dá uma olhada nesse bandeiro. Que coisa linda, galera. Se liga. Chegaram hoje. Olha aqui, ó. Eles tão grandes. Olha essa marcação. Tão show de bola. Assim também como esses Marmoratos aqui, galera. E os Golds que chegaram hoje também. Tão aqui também, ó. Dá uma olhada. Olha só. Tão grandes. Tão bem bonitos. Aqui é uma montagem bem legal também. Tá feita aqui, ó. Tem um beta. E tem dois beijadores. Deixa eu aproximar, ó. Beijador. Tem um beta ali atrás. Bom, tá bem atrás do tronco, galera. Ali, ó. Vocês tão vendo ali, né? Eu vou mostrar o vídeo depois no final deles aí. Aqui tem rações Nutricon. Rações Tetra. Rações Apoitara. Alguns produtos aqui, ó. Microbe. Ah, galera. É lógico. Que tem Delta Fish. Produto sensação no mercado. Tá fazendo... Tá sendo muito bem falado por aí. Foi usado nesse aquário aqui, ó. Olha que água cristalina. Vou mostrar pra vocês em detalhes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Abramites. Conhece, galera? Os Abramites? Olha que peixinho legal. Bem interessante, né? Tem aqui, ó. Os discos também. Ficaram dois discos selvagens daquela última leva que eles trouxeram. Os cascudos bem grandes ali. Os de bíspis. Tem um cascudo que tá aqui, galera, escondido ali da calda laranja. Tão vendo a calda laranja aí, ó? Esse aqui é o Exposto e Póstumus Asperatus. A calda laranja é bem bonito, né? Muita bomba aqui, ó. Bomba de recalque pequena, grande. Tem aqui, ó. As bombas eletrônicas. Eu tenho uma dessa aqui no meu aquário. Eu recomendo. Show de bola. Olha, galera, esse aquário aqui, ó. Esse aqui foi que foi usado Delta Fish. Após uma TPA recente, meu. E foi incrível o resultado. Olha esses discos. Que coisa mais linda, galera. Que coisa bonita. Olha aqui, ó. Olha que água que está linda. Ele acabou de alimentar, hein? Vocês viram que eu estava alimentando. Mas está show de bola. Se liga que é aquário bonito. Os discos aqui, ó. Olha só que lindo esse disco. Que coisa maravilhosa, hein? Show de bola. Olha. 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 Também, galera, quero mostrar para vocês esse carinha aqui, ó. Se liga que show esse protopteros, galera. Dá uma olhada. Coisa linda, mano. Ele está bem agitadão aqui agora. Ele acabou de comer. Ficou feliz. Olha que peixe maravilhoso. Esse peixe é muito louco, galera. Esse peixe é um peixe pulmonado. Ele respira fora d'água. É bem legal. Protopteros. Protopteros, galera. Apenas com R$650,00 aqui no Turbofish. Esparcial até 10 vezes sem juros. Um cardumão aqui, ó. De barbo sumatra. E o bichão aí, ó. Se liga aí, ó. Veio para a câmera, galera. Veio para a câmera. Que peixe animal. Está com uns 30 centímetros aqui, Maurício? Por aí. Uns 30 centímetros, galera. Show de bola. Um quadro logo da entrada aqui. E aqui, galera, a montagem que a gente fez hoje aqui, ó. Se liga só que da hora. Aquarinho de dois andares aí, ó. Os peixinhos estão ali. Eles podem passar para cá. E você consegue ver eles aqui em cima. Igual esse Beto aqui, ó. Dá uma olhada. Show de bola, né? Se ele descer ali. Vamos ver se ele vai descer. Para vocês verem. Tem livre acesso ali para o aquário de baixo. Bem legal, galera. Se liga só. Dá para ver as valesnérias, né? Começa aqui e sobem ali, ó. Então, bem louco esse aquário para cima da superfície. É bem interessante. Vocês querem saber como que faz? Deixa nos comentários aí. Quem sabe a gente monta outro aqui e grava para vocês. Fechou? Olha que legal. Show de bola, né? Bom, galera. É isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Era um vídeo bem rápido atualizando a loja. Mostrando para vocês aqui as novidades. Maurício, ele explicando para ir embora. Porque já está apagando. Dá um tchau para a galera. Já está apagando. Pronto. É isso aí, galera. Aqui é a turbo. Fecha com a atualização. Alguns peixes que estão aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários. É nóis. Valeu. Tamo junto. Quem não é inscrito, considera se inscrever. E fechou. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.